O SEASA vai recalastrar empresas e empregados para aumentar os figurantes sem terra. Para isso, este ano, as regras de saúde fazem de 33 milhões de reais. Com o emprego da realidade da criação da Criação, a criação de 30% do que a gente tem. Em um momento, 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 em uma situação e em um momento, em um momento, a Criação vai aumentar o número de vigilantes à noite e adotar outras medidas para tentar melhorar a segurança aos camadas que daram o abastecimento na zona norte da capital. Em uma reunião no final de semana passada, com participação das forças policiais, os pelicionários deram relatos sobre a quantidade crescente de curtos. O número de curtos vem crescendo dentro da área da companhia, principalmente nos pavilhões dos pelicionários e no pavilhão para depósito e desdobramento. Conhecida como a cidade do abastecimento, a CEASA possui uma área de 420 mil metros quadrados. A instituição é responsável pela geração de 50 mil empresas diretas e indiretas. Circulam diariamente pelo local cerca de 15 mil pessoas. Novas medidas de segurança serão adotadas para evitar a ação dos criminosos. A direção da CEASA vai cadastrar empresas e funcionários para limitar o acesso ao local. Somente neste ano foram limitados mais de 30 curtos na central de arastecimento. ... 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 A escolha do grupo prioritário está de recomendação da Organização Mundial da Saúde, que são crianças de 6 meses até 2 anos, docentes, mulheres que tiveram filhos em menos de 45 dias, pessoas com mais de 31 anos, homens e mulheres com doenças crônicas, trabalhadores em saúde e indígenas. Segundo o Ministério da Saúde, não encontrarão vacinas no país? O Brasil tem garantido a produção das suas vacinas com mais de 40 milhões de doses de vacinas. É uma terceira ideia, isso significa metade de todas as vacinas aplicadas no Ministério do Sul do mundo inteiro. A Secretaria Estadual da Cultura dos Ríos do Sul e o Ministro Digital do Governo do Estado lançam nesta terça-feira, dia mundial dedicado às obras de literatura, uma consulta pública para o plano de trabalho, livro, leitura e literatura. Nesta consulta, a população poderá sugerir propostas e políticas para os ríos do Sul. O progresso, o processo vai durar 45 dias. O lançamento está marcado para as 11 da manhã, no Palácio Piratino. Veja depois o intervalo. Esse está no projeto de ano de gerência de ano de 2013. O Tribunal de Distrito do Estado, que os pés de eliminar e cortes de árvores em Porto Alegre, contas que ele tem um pico, com isso as obras de publicação da Árvore da Beira-Vil, um dos projetos para a qual faz o Brasil com a ordem de terão que ser paralisados. Altações realizadas são combinadas em um enfoque de relacionamento. São grupos que lutam por uma coisa comum, a preservação das árvores ao longo da Árvore do Guaíba. Este, denominado Ocupa as Árvores, está acampado no lado da Câmara dos Vereadores desde terça-feira passada, dia 16 de abril. Outro é que se mobiliza para colar um símbolo bastante conhecido, que representa o amor, demonstrando que ali existe vida. São os corações que batem nas árvores do gásbómetro. A ideia é colocar os corações em todas as árvores como uma expressão, uma espécie de nosso amor pelas árvores, especialmente de nosso amor pelas árvores da Árvore do Guaíba. Para ter uma história, a vegetação, o rio, a própria alugina como local de cultura. Só estão aí porque houve resistência sempre dos cidadãos. Cosimoro no centro levou nos últimos anos muitas transformações, principalmente no Parque Hermonilha, como a construção da Caixa do Gaúcho e até da Osta. Talvez a maioria da cidade tenha que nos transformar um local de forma de construção, mas é um local de maior pessoas. E as pessoas que moram nos terras não são maioria mora no departamento. Então, a maior que nós temos vivente é a resta, é a aula do Guaíba. E ele acredita que existem maneiras mais sustentáveis para realizar uma boa mobilidade urbana dentro de Porto Alegre. Conte a universidade do exterior, como nós vamos dizer nos Estados Unidos, que seria destruir a estrutura para trás e construir uma que impregna o transporte público e o uso de dispositivos. Em primeiro lugar, o Guaíba vai garantir que na realidade o capital vegetal das cidades permanece. Ele não pode ter retirado, isso é o seu do progresso. As pessoas que não estão progredindo, aumentando a estrutura para o automóveis, mas não estão. A qualidade da vida das pessoas piora, pelo estado das cidades aumenta. Há uma dificuldade muito grande das pessoas que movimentaram, elas perdem tanto dinheiro dentro das cidades, quando se privilegia o automóvel. O secretário municipal de gestão da Prefeitura de Porto Alegre, no grupo de instrumentos, disse que, com a decisão, não existe risco de atraso no caso de uma nova obra de utilização da Mãe Mirabeira Rio, pois a empresa contratada para que impedir o trabalho, podendo, inclusive, gerar pregízios no Ministério do Ministério. O secretário tariandou ainda que a Prefeitura vai recolher da decisão. O Hospital Banco de Olhos ampliou o número de atendimentos da população. O aumento no número de consultas e cirurgias foi possível pela contratação de mais clientes carácteos. Uma boa notícia para os imprecisos de tratamento da visão. O Hospital Banco de Olhos aumentou em 20% a capacidade de atendimento de consultas. Desde que a medida foi implantada, em 6 de abril, o número de consultas já passou de 820 para 1023. O crescimento é resultado da abertura de novos horários e do número de médicos. e nos sete consultórios que passarão a consulta em três turnos, manhã, tarde e à noite atrás de 21 horas, distribuindo as textas e pelo estado da manhã. E estamos ampliando para o atendimento na história de 490 consultas. Contamos com 32 médicos do Porto Clínico, manifestando esse atendimento de uma forma de curva. Com os investimentos feitos nos últimos anos, o Hospital Banco de Olhos também aumentou consideravelmente o número de cirurgias realizadas. 46% dos atendimentos realizados na instituição estão feitos pelo FUT. A casa tem como estratégia o atendimento do particular do convênio, em vez, objetivando resultados para se livrar a assistência do sistema único de saúde. No mês de fevereiro, nós fizemos uma modernização completa dos pontos cirúrgicos, cuja capacidade mensal de mil passou para 1.400 cirurgias mesmo, que além da melhoria dos ambientes físicos, nós incorporamos tecnologias, e nesses particulares, tecnologias inéditas para a nossa história. Porto Alegre tem aproximadamente 8 mil eleitores que podem ter o título de eleitor internacional. Para regularizar a situação, preciso comparecer a um cartório eleitoral, pagar uma luta de R$ 3,50 para cada acordo que Deus pôde votar. O trago para regularizar a situação era pela quinta-feira, dia 25. Maria da Graça saiu estudo de casa e às 8 da manhã já estava na fila da central de atendimento, eleitor da RAPCAL. Ela não votou muito no pleito. Eu passei praticamente o ano de 2012 fora de Porto Alegre. E contava que eu votaria a tempo, mas no ano do ano, tinha apenas 13 mil eleitores que vão ali. Se não, não fica regularizado muito bem. Eleitores que não votaram e não justificaram a audiência nas últimas três eleitores podem ter o seu título cancelado. Essa é a situação de quase 52 mil eleitores gaúchos. Apenas em Porto Alegre, são cerca de 8 mil. Quinte anos que se cancelaram a partir do dia 25 de abril, fica sem a possibilidade de questão de citação, que é para a rota, a não possibilidade de eleição de passaporte, ou a não também, a revisão de matrícula em faculdade, e outras coisas mais, né? O que fazia com o governo da situação? O principal, na verdade, é cobrar uma minta para quem não votou nos todos os três últimos eleições. A minta é por turno e as três reais que tentamos cantar. A segreda você fica com o programa de taxa da cultura.